Olha, carrinho de sorvete, piscina, meu, que aniversário legal! Fala amiguinhos do YouTube, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo do canal da família Lisa Show! E hoje eu quero mostrar pra vocês o que que tá acontecendo. Hoje é um dia muito especial pra gente, a Bela está fazendo aniversário. Está completando 4 anos de vida. E eu quero mostrar um pouquinho de tudo que vai acontecer hoje. Tenho certeza que vai ser um dia super divertido, muito alegre, muito feliz. E eu quero que vocês acompanhem isso com a gente aqui no canal, beleza? Olha aqui, eu tô vendo a pinhata! Ai meu Deus, olha quem tá chegando no aniversário dela! Quem tá chegando? Meu Deus, olha isso filha, olha o que que vai ter aqui, olha aqui! Esse é um mágico, vai ter mágica aqui na sua festa! Olha tanto de comida gostosa! Olha que delícia! Vou comer uma uva! Já vai comer uma uva? Muito bem! Bebidas diferentes pra você filha! Meu Deus! Quer ir laver a piscina? Uau! É funda filha, dá a mão aqui pra mãe! Olha, tem até carrinho de sorvete! Daqui, bom Arassatuba! Que legal, vai ser divertido! Vai ser divertido? Parabéns, parabéns, parabéns! Parabéns, parabéns, parabéns! Parabéns, parabéns, parabéns! Parabéns, parabéns, parabéns! Que que é o Will e Ia também! Eba! Dá um abraço! Parabéns, 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 parabéns! Feliz aniversário, todo mundo feliz Sopra a vela, corta o bolo, brigadeiro e pede bis Mais um, mais um, mais um Parabéns, parabéns, parabéns Feliz aniversário, todo mundo feliz Sopra a vela, corta o bolo, brigadeiro e pede bis Viva a vela! Então quem quer coca, levanta a mão Quem quer suco, levanta a mão Viva a vela, corta o bolo, brigadeiro e pede bis Sopra a vela, corta o bolo, brigadeiro e pede bis Sopra a vela, corta o bolo, brigadeiro e pede bis Não, 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 não. Não, 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 não. Gente, gente, agora eu vou descer no escorrega com a Bela. Olha o tamanho do escorrega que tem aqui, olha lá. Meu Deus, vamos descer junto comigo, filha? Partiu? Vamos subir, vai. Uou, uou, um, dois, três e... Ah, eu e você, vai. E aí, filha? Tá curtindo? Aqui, vai, vai. Uou, meu Deus do céu. Quem quer surpresa, levanta a mão. Quem quer surpresa, levanta a mão. Olha a saída, batatinha quentinha. Olha o estado que eu tô aqui, eu não tô conseguindo ver nada pra pegar a surpresa. Ai, meu Deus, olha a surpresa aqui, ó. Tcharam! Um carrinho da Kibon! Quem quer sorvete da Kibon? Quem quer sorvete da Kibon? Quem quer sorvete da Kibon? E aí, deixa eu pegar o que tem. Chocolate, aqui, ó, da turma da Mônica de chocolate. Frutimi, e o seu? Chocolate. E o seu, Mel? E o seu, Bela? Meu Deus, e o seu, Rafa? E o seu, Gabriel? E o seu, Gabriel? Meu Deus do céu, caiu tudo aqui, desabou! Espera um pouco, espera encher um pouco, senão vai desmoronar todo mundo aqui, meu Deus do céu! O que que aconteceu? E pra Bela, nada! Então, como é que é? É Pique, é Pique, é Pique, é Pique! É hora, é hora, é hora, é hora, é hora! Há, Ti, Du, Bela! Muito obrigada Espero que vocês estejam aproveitando A Bela é uma benção Nas nossas vidas Quatro amigas junto a gente É uma princesa Uma querida, amada É filha É princesa dos olhos do pai Pode falar Obrigada Aê Vamos cantar para ver o pai Parabéns para você Nessa barata querida 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 Gente agora a gente cantou parabéns E as crianças estão todas na piscina Vamos lá brincar Vamos lá ver o que que vai Quem que está lá na piscina O que que está acontecendo Vamos na água é hora de nadar O que hoje está quente é bom se refrescar Entrar na piscina é bom pra relaxar Pois a água é gostoso de piscar Vamos pular Vamos pular Vamos pular Vamos pular Gente, pra acabar nossa festa bem legal Olha o que as crianças vão estourar agora Uma pinhata Quem quer ganhar doce? Mais uma vez Cuidado Cuidado Parabéns 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 Feliz aniversário Parabéns 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 Parabéns